Música Oportunidade de recomeço, o projeto Novos Passos, desenvolvido pelo Poder Judiciário de Barra do Garças e instituições parceiras, dá a chance a reeducandos de estudar, aprender uma nova profissão e de trabalhar. O resultado dessa iniciativa você confere agora no quadro Boas Práticas no Judiciário. A reportagem é de Mariana Viana. Música Oportunidade de transformação, de mudança. Na cadeia pública de Barra do Garças, reeducandos colocam a mão na massa para reformar e ampliar a unidade onde vivem. É muito louvável essa decisão do Judiciário, que está abrindo essa oportunidade para os reeducandos, poder trabalhar. E estão caminhando o caminho certo, porque é por aí que a coisa funciona. Mudar a história, né? Ser um cidadão comum, cidadão íntegro e de boa fé e trabalhar em prol da nossa sociedade. Dez recuperandos com bom comportamento foram escolhidos para trabalhar na obra. E a cada três dias trabalhados, eles reduzem um dia de pena. Além de aprender um novo ofício, eles ainda recebem uma diária de R$ 25,00 para ajudar na despesa familiar. A pessoa que sai daqui dentro se vota só porque não quer mesmo mudar de vida mesmo. Mas tem tudo para ser uma boa pessoa de hoje em diante. O projeto Novos Passos é uma parceria entre o Poder Judiciário, o Governo do Estado e mais seis prefeituras que arrecadaram R$ 550 mil para a realização da obra. Só a Justiça Estadual reuniu 50% desse montante através do pagamento de mil alvarás vindos de penas pecuniárias. Elas são penas alternativas à prisão. Você tem pena privativa de liberdade e penas alternativas à prisão. Você pode, uma pena alternativa à prisão chama exatamente pena de prestação pecuniária. Essas penas são convertidas, né? São convertidas ao Conselho da Comunidade, já na decisão judicial. E o Conselho da Comunidade, então, utilizou desses recursos para fazer as obras. O doutor Bruno tomou a frente nessa parte de fazer a captação e a gente aqui gerenciando pagamento e tudo, né? Ele, ele, tudo isso, a parte financeira, se não fosse o trabalho dele. Junto às prefeituras e da própria secretaria enviando recursos e pessoas também como o mestre de obra, né? E outros, material também que foram enviados de lá, seria muito difícil se não tivesse isso aí, né? E a união de esforços realmente transformou, dando uma nova vida ao ambiente. A administração ganhou um novo espaço. A unidade recebeu quatro novas celas, pintura, reforma na parte elétrica, novo piso e duas salas de aula. Além do reforço da segurança, com uma nova entrada e um sistema de tranca aérea. Hoje, a cadeia conta com uma sala médica e com uma equipe composta por enfermeira, técnica em enfermagem e clínico geral. Agora sim tá bom, porque agora tem enfermeira, né? Aqui pra tá auxiliando, né? Agora tá realmente muito bom mesmo, mudou bastante. Em relação aos outros tempos que eu vim, tá bem melhor. Os agentes e funcionários da unidade também ficaram satisfeitos com a reforma. Hoje, com as novas instalações, nós temos o alojamento próprio, nós temos um refeitório. Vai estar sendo construído um parlatório para os advogados, porque eles também não tinham um local próprio para conversar com seus clientes. E o ambiente melhorou bastante. Terminada a reforma, agora é hora de começar o projeto Novos Passos, que além do judiciário, tem a parceria de diversas instituições. Antes que o projeto fosse iniciado, foi feito um relatório e uma triagem do envolvimento dos recuperandos com álcool e drogas. Dessa forma, foi possível saber a necessidade de cada um, bem como os cursos que deveriam ser oferecidos. Ela conseguiu detectar quais eram as necessidades. Nós observamos que a maioria deles não tinham documentos, então quase 50% não tem. Então nós vamos lidar com essa situação. A questão das políticas públicas de reinserção social, que é por meio do CREAS e do CRAES. Então nós temos um parceiro importante, que é a ação social, para fazer esse trabalho com ele. Os cursos profissionalizantes e a escola, elas acabam dando uma nova chance para eles. Um programa que já está em andamento é o da educação regular. As reeducandas Josiane e Caroline contam que estão muito contentes com a oportunidade de estudar pela primeira vez. Então, tipo assim, essa escola aqui já tem muita oportunidade. Não só aqui dentro, mas também lá fora, quando a gente sair. Igualmente, se a gente quiser mudar de vida, se a gente estiver interessada mesmo, a gente pode fazer um curso. Trabalhar. Fazer faculdade. Faculdade, nós ganhamos faculdade, podemos trabalhar. Se a gente terminar aqui os estudos, nós já podemos ver até a bolsa da faculdade. Até a bolsa da faculdade. Para a gente ser alguém. Então isso aqui é muito importante. É muito importante. Os reeducandos ainda têm outras opções. E as mãos que antes eram usadas para o crime, agora são usadas para fazer artesanatos, tricotar e plantar. Cada parceiro vai ter o tempo máximo de um mês para realizar as atividades dentro da cadeia pública de Barra do Garças. Assim, dentro do período de seis meses, será finalizada a primeira etapa do projeto Novos Passos. E para reunir os parceiros e apresentar o projeto à sociedade, foi realizada uma solenidade no fórum do município de Barra do Garças. Por exemplo, um detento fez um curso pelo Senai de pintor. Após ele sair do presídio, ele pode estar fazendo, ele abrindo a empresa, como um empreendedor individual, e estar trabalhando, prestando serviço para empresas, para pessoas físicas. Então, é esse o trabalho que o SEBRAE quer fazer, quer incentivar, quer formalizar essas pessoas. Partindo do pressuposto que a transformação se faz com boa vontade, que todos nós sabemos muito pouco, mas todos juntos nós podemos transformar, porque a gente pega cada um, sabe um pouquinho e pode auxiliar de certa forma. Eu acho que foi essa união que fez com que a rede se formasse e com que as coisas efetivamente ocorressem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti